olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um triângulo tá em ponto abacaxi ok bom pra quem me pergunta é aqui nessa peça eu estou usando agulha de 4 milímetros tá essa linha lindo ela tem 44 por cento de nylon 28 de algodão e 28 de de iom é 30 gramas 100 metros agulha compatível é o número 5 que é de 3 milímetros até o número 7 que é de 4 milímetros então aqui para fazer é uma amostra pra vocês vou estar utilizando agulha de 1 75 e uma lãzinha tá compatível então para começar eu vou fazer aqui uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui na primeira vou fechar em círculo com um ponto baixíssimo duas correntinhas vou dar uma lançada aqui dentro da argolinha vou puxar aqui uma vez duas três vezes o arrematar deixando dois e arremata uma correntinha novamente nesse arquinho vou fazer mais uma bolinha aqui duas lançar dinhas três lançar dinhas arremata e arremata vou fazer duas correntinhas de separação e vou repetir aqui mais duas bolinhas tá aqui três lançar dinhas arremata duas vezes uma correntinha de espaço novamente aqui vou fazer mais uma bolinha que duas três arremata e arremata ok vou fazer duas correntinhas bolinhas para separar e vou repetir novamente mais duas bolinhas tá aqui três lançar dinhas arremata e arremata uma correntinha novamente 123 lançar dinhas arremata e arremata ok então aqui vai ser o começo então para fazer a segunda carreira e as demais também eu sempre vou começar assim duas correntinhas vou virar aqui no espaço vou fazer uma bolinha arremata e arremata e arremata e arremata uma correntinha novamente mais uma bolinha ok sempre eu vou começar desta mesma forma tá até o final do trabalho aqui vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas eu vou pular aqui o espaço onde tem duas correntinhas ouvir aqui onde tem uma correntinha apenas tá aqui vou fazer minhas duas bolinhas três lançar dinhas arremata e arremata uma correntinha e novamente tá aqui assim agora vou repetir novamente tudo que eu fizer desse lado eu vou fazer desse lado eu vou fazer desse lado também uma duas três quatro cinco seis correntinhas então eu pulo esse espaço onde tem duas correntinhas vem aqui no espaço seguinte e faço minhas duas bolinhas tá e três lançar de três lançar dinhas cada uma separado com uma correntinha ok então toda vez que eu for começar faço duas correntinhas piro aqui nesse mesmo espaço vou fazer mais duas bolinhas então aqui a primeira uma correntinha e aqui a segunda ok agora vou fazer uma duas três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto dois três quatro cinco pontos altos uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir novamente a bolinha e três lançar dinhas separado com uma correntinha mais uma bolinha ok agora vou repetir novamente três correntinhas cinco pontos altos três correntinhas aqui e termino com duas bolinhas ok eu aqui eu dei uma adiantada na bolinha tá duas correntinhas uma bolinha uma correntinha de separação e uma bolinha tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha eu vou fazer assim até o final aqui tá uma duas três quatro correntinhas aqui eu vou repetir a minha bolinha tá três lançar dinhas uma correntinha uma correntinha de separação e mais três lançar dinhas aqui pra fazer outra bolinha aqui eu vou repetir novamente o que eu acabei de fazer aqui eu dei mais uma adiantada tá então agora é o seguinte eu vou fazer um aumento aqui eu faço duas correntinha aqui eu faço duas correntinha aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais duas bolinhas tá então aqui a minha primeira bolinha uma correntinha e aqui a minha segunda bolinha ok então aqui é o seguinte aqui a primeira carreira tem um aumento tá então eu vou contar sempre assim uma duas três um aumento um aumento uma duas três carreiras e um aumento tá então a cada três carreiras eu vou fazer um aumento tá bom então aqui seguindo vou fazer uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui nesse espaço tá um ponto baixo três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo três correntinhas no espaço um ponto baixo três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir o aumento tá então eu faço aqui a minha primeira bolinha uma correntinha uma correntinha aqui minha segunda bolinha vou fazer duas correntinhas para separar e aqui eu faço mais duas bolinhas ok ok uma e duas agora eu faço exatamente o que eu acabei de fazer aqui eu vou fazer aqui também e aqui na última bolinha vou fazer o aumento tá vou fazer quatro bolinhas e aí e aí e aí Obrigado.